É inacreditável, é vergonhoso as imagens que nós vimos aí das cadeiras depredadas do Nilton Santos após aí o clássico Botafogo e Flamengo. Gente, até quando isso vai acontecer? Eu mesmo, como rubro negro, fiquei com vergonha. Por quê? Porque essas pessoas que fizeram isso lá no estádio do Nilton Santos, mais de 150 assentos quebrados, não eram torcedoras de verdade. Isso sim são vândalos. Agora, torcedor de verdade era quem? Quem estava cantando, era quem estava apoiando o time, era quem estava passando raiva com o Everton sem bolinha, xingando ele pra caramba depois de perder o gol sem goleiro. Você passar do ponto disso e depredar o patrimônio que não é seu, isso sim é uma grande vagabundagem. Então eu fiquei profundamente triste mesmo com tudo isso. Óbvio que isso acontece em diversas situações, não é a primeira vez. Agora, eu não sei o que é pior. Se é você fazer isso ou se é simplesmente você postar nas redes sociais o ato que você está fazendo. Você ali se vangloriar com o que você está fazendo. Isso sim é que eu acho realmente assim muito absurdo, cara. O pessoal postando nas redes sociais e dá até pra poder ali conseguir identificar cada um que fez isso. Isso sim é realmente um ato, é uma coisa que eu não entendo o que as pessoas fazem isso, cara. Se quiser zoar, zoa ali no canto, nas músicas, enfim. Mas isso aí pra mim não é zoação, isso pra mim realmente é vagabundagem. É uma pena, né, cara? Um clássico tão grande como o Botafogo e o Flamengo. O Flamengo venceu, gente. Porra, o Flamengo ganhou de 2x1 do Botafogo, que é o líder do campeonato. A vantagem tá grande pra caramba? Tá grande pra caramba. Mas a gente tem um grande objetivo aí, que é a final da Copa do Brasil. Daqui a pouco o Flamengo vai ter esses dias aí pra se preparar. Então a gente tem que ficar feliz, cara. Ficar feliz quanto tempo que a gente não ficava aliviado depois de um final de semana. Já fazia tempo, gente. Já fazia tempo. Então, porra, mano, vamos aproveitar. Não vamos fazer essas coisas. Não pode, meu irmão. Não pode. Eu sei que o clima é hostil até fora do estádio. Que vez ou outra tem briga. Sempre tem briga. É impressionante. As pessoas não entendem. E, gente, não é só isso não. Até nas redes sociais acontecem as mesmas coisas, né? Assim como vocês, quando o Flamengo perde, vêm aqui zoar no canal. Tem muita gente também que vem me xingar. Tem muita gente aí que vem proferir palavras de baixo calão. E, tipo, tá ligado? Sem necessidade alguma, entendeu? Eu sempre trato aqui o canal, que é uma das grandes vertentes aqui desse canal Conexão Fla Norte. Que é, apesar do clube que você tosse, você sempre é muito bem-vindo aqui nesse canal. Independente do clube que você tosse. Se você pode ser vascaíno, botafoguense, torcedor do Fluminense, torcedor do Palmeiras. Não importa, meu irmão. A gente aqui vai falar de tudo. Eu sou flamenguista, gosto muito do Flamengo. Eu amo o Flamengo. Todo mundo sabe disso. Mas não é por isso que eu vou também deixar de valorizar os outros clubes que temos no futebol brasileiro. E que, acima de tudo, é o nosso entretenimento. A gente vai ficar aí duas semanas sem assistir nenhum jogo do futebol brasileiro. Vai ser uma merda. Já tô sofrendo por antecipação. Porque a gente vai ter que ficar parando pra assistir seleção, tá ligado? Então, realmente, gente. Tudo isso engloba esse debate aqui que eu trouxe pra vocês. Porque, no moral da história, é essa, gente. Todo mundo, tirando a camisa ali, todo mundo é amigo, cara. Debaixo dessa camisa. Debaixo da minha, que é do Flamengo. Debaixo da sua, que pode ser do Botafogo. Todos nós somos humanos. Todos nós somos as mesmas pessoas. A gente vai parar ali pra sentar, pra tomar uma. Quem sabe aí conversar bastante. Entendeu? É assim que funciona. É assim que eu penso. É realmente lamentável o que aconteceu no estádio Newton Santos.